Vamos continuar a conversa sobre escravidão do Laurentino Gomes Lembrando que esse é o segundo episódio de uma duologia de vídeos sobre escravidão E no vídeo do episódio 1 a gente conversou sobre toda a estrutura do livro Eu dei de certa forma uma opinião, dei algumas razões, acho que somaram 5 razões Para você ler Escravidão do Laurentino Gomes Essa vai ser uma trilogia, esse é o primeiro volume e eu amei a leitura Então eu falei no vídeo passado e eu preciso repetir nesse Que eu escolhi alguns pontos para a gente conversar aqui Alguns pontos que ele fala em escravidão É muito injusto com o jornalista, com o escritor Eu gostaria até de vir aqui para poder a gente conversar De cada capítulo, do que ele coloca em cada capítulo Que a gente tem esse conhecimento Que a gente entra aqui para a minha lista de livros para matar o nosso pensamento branco Porque Laurentino Gomes está bem consciente com as discussões dos pensadores negros da atualidade Então o que faz, eu acho que eu gostei ainda mais dessa leitura por conta disso Então hoje a gente vai conversar sobre tráfico Sobre o papel da igreja, sobre o papel da filosofia nisso tudo E a gente vai dar uma pincelada sobre zumbi, palmares e as mulheres negras Eu acho que eu vou começar falando sobre o anacronismo Eu conheci o anacronismo lendo, ó A mulher que escreveu a bíblia do Moacir Clear Essa leitura espetacular que eu fiz no ano passado E ficou lá no meu top das melhores leituras E por conta, assim, de como que foi o anacronismo Que faz esse livro do Moacir Clear ser um livro de humor Porque ele vai voltar lá no Velho Testamento E vai fazer uma análise sobre, assim, vai ter o linguajar E vai colocar as impressões da nossa protagonista aqui Sobre o olhar de hoje E é isso que é o anacronismo Isso pode ser, assim, fazer... Ser anacrônico aqui pro Moacir Clear foi legal, assim, eu amei Eu acho que esse livro é o que é por conta do anacronismo Mas o anacronismo, às vezes, e de modo geral Ele pode prejudicar muitas interpretações E é o que o Laurentino Gomes até explica De um jeito que me fez entender muito melhor Essa questão do anacronismo Assim, porque se a gente for lá na pré-história E disser que lá na Sociedade dos Caçadores e Coletores Que não era nem muito assim que acontecia, não, tá? Mas lá na pré-história Se a gente dissesse que os homens saiam pra caçar E as mulheres ficavam ali com as crianças, não era assim A criação era coletiva Mas, moço, se a gente disser isso E ficar julgando aquela sociedade como uma sociedade machista A gente tá sendo anacrônico Porque naquela época não tem por que se falar em um conceito Que naquela época não existia A forma de organização era diferente Então o anacronismo consiste da gente interpretar Algumas coisas com o olhar e conceitos de hoje Mas interpretar, assim, julgar isso, né? De um jeito lá de trás A gente tem que... Atrás da história Então a gente tem que entender que naquela época Na era medieval Os conceitos e as análises tem Assim, de conceituação Tem que levar em conta o que existia E como aquela sociedade era constituída Então, as duas coisas que o Laurentino faz aqui Pra explicar o anacronismo E uma das coisas até que eu falei no vídeo passado, né? Laurentino Gomes Ele tem uma linguagem muito acessível E ele é muito didático Então ele coloca duas situações Ele fala como que existe um erro no julgamento De que os negros escravizavam os próprios negros Sendo isso um anacronismo por quê? Porque sempre nações Tanto nessa época aí do século XV Que começa a surgir essa escravidão aí Direcionada aos africanos Aos povos africanos Quanto antes sempre houve escravidão E sempre houve pessoas escravizando Nações, assim, povos escravizando outros povos E sempre houve também O sentido de povos germânicos Os povos orientais Em que nas guerras Quem perdia Às vezes a população Ficava como cativa, né? Ficava como escravizadas Ficavam escravizadas Então atribuir Essa escravidão nossa Essa questão nossa da escravidão O tráfico E levar essa responsabilidade Na participação Nas sociedades e nações ali da África É um anacronismo A segunda situação Que o Laurentino Gomes traz Ao anacronismo Tem a ver com a igreja Aí a gente talvez Dê um parênteses Para falar da igreja Na escravidão Aqui mais focada Na escravidão de negros africanos Então a gente teve o tráfico Que contribuiu muito Para que essa sistemática Se alargasse Se expandisse ainda mais Ou seja, questões econômicas E a igreja foi uma grande Contribuidora para isso Ela inclusive participava O Laurentino Gomes vai trazer Dados que mostram Que alguns clérigos Participaram do tráfico E muitos A igreja também escravizava Então ela pegava Serizumas Ela participava dessas compras Também para construir Muitas obras delas Além de teorizar Que esse comportamento Com os negros Era algo bom Era algo aceitável Então Aqui deixa eu concluir Então o anacronismo Para a gente continuar Na coisa da igreja Aí vem a situação Olha, mas se tratava todo mundo Concordando Com a escravidão Naquela época Que começa lá Para o ano 1400 Por que então Que não é anacrônico A gente julgar a igreja De participar disso tudo E aí o Laurentino Gomes Explica Não, não é anacrônico A gente De certa forma Perceber a igreja Contribuindo para esse sistema Fazendo um julgamento Disso um pouco ruim Por quê? Porque na verdade Os dogmas Se a igreja Naquela época Pregava A humanidade Entre as pessoas Se a igreja Pregava Já naquela época Um Jesus Que tinha se sacrificado Pelos outros E se ela Pregava a solidariedade Entre as pessoas Não era coerente Que ela achasse Que um grupo Os negros Não estariam Dentro Dessas Desses dogmas Que ela estava pregando Então esses dogmas Valiam só para os brancos Então essa Análise De certa forma Crítica da igreja Quando ela se colocou A favor Do sequestro Que aconteceu Ela não é anacrônica Então por conta disso Então vamos voltar Para a igreja Laurentino Gomes Só para Se tiver alguém Muito forte Se sinta muito sensibilizado Com essa coisa da igreja Laurentino Gomes Ele vai colocar também Que existiram Clérigos Existiram algumas pessoas Que se manifestaram Contra o que era O que acontecia Com os negros Tem um capítulo Somente Para o Pedro Clavé Que foi Ele ajudou Muitos Muitos negros Que chegavam Com muitas doenças Pelo tráfico No navio negreiro Então ele ajudava Esses negros Ele participou Sempre contra A escravidão Que a igreja Apoiava Como que também Outros clérigos Não aceitavam As taxas A igreja cobrava taxas Para os traficantes Então essas taxas O dinheiro ia para elas Assim como ela comprava Escravos Também E como alguns Também faziam Esse tráfico E aí Alguns clérigos Eles não aceitavam Esse recurso Percebendo também Que era uma coisa Que não tinha a ver Com os dogmas Da igreja Existe aí também A questão Da participação Da igreja Nisso tudo Que a gente vê muito Em um outro livro Que é o continente Do Érico Veríssimo Daquela série Do Tempo e o Vento E tem outros livros Também que mostram Essa coisa Da catequização Quando que A instituição Lá da igreja A católica Entra no sentido De destruir A cultura De cativos E ao mesmo tempo Diante das humilhações E da violência Que eles sofriam E tudo isso É muito relatado Detalhadamente Aqui no livro Aqui no livro Do Laurentino Ela Ela na verdade Ela Assim No final das contas Era complicado Dizer se ela Se ela realmente Ao trazer O catolicismo Estava Estava sendo Às vezes ruim Para esses negros Porque Quando os negros Acabavam Se submetendo Se convertendo Para essa Catequização Eles eram Pelos europeus Visto Como mais humanizados Como eles já não eram Mais os selvagens Então Às vezes Era uma saída Para eles E esses Esses jesuítas Esses clérigos Tinham as melhores Das intenções E Acabava sendo Uma saída Que trazia Mais conforto Para eles Menos violência Para eles Laurentino Gomes Coloca também Que depois Quando vai Chegando perto Que ele ainda vai Amadurecer mais No próximo livro Mas quando vai Chegando perto Mais para frente Da proibição Do tráfico A igreja Começa A emitir Orientações Até Portugal Também Portugal o país Começa a emitir Algumas leis Que Laurentino mostra Que foram leis Só por escrita Mas muito Influenciado pela igreja Porque a igreja Começa a perceber Que O sofrimento E os castigos E toda a situação Dessa forma De escravidão Que aconteceu Que foi diferente Das outras Que já aconteciam Por muitos anos Então ela começa A falar Sobre essa questão Das chibatadas Mas aí O Laurentino Eu queria que vocês Lessem Porque Assim ele vai dizer Vamos dizer assim Olha só dê Acho que oito Chibatadas por dia Para o Quando você for Punir Então a igreja Começa a levar Orientações Para os senhores De engenho Para os europeus Os invasores Aqui Governantes E Começa a ter Alguns Vão ter um resultado Para amenizar Essas punições Mas Laurentino Gomes Que Laurentino Gomes Fala que No geral Teve uma amenização Mas nada Comparado Ao que a gente Já sabe Que aconteceu Com essa população Eu gostaria muito Que Se você tem interesse De saber mais Sobre o período Da escravidão É Você se prestar Assim Fossem ler O escravidão Prestando atenção Um pouco Nessa questão Do Do tráfico Nesse primeiro volume Assim Nessa compra Nesse trajeto É Numa média Assim De cada cinco negros Um Morria Né Alguns trajetos De tráfico Né Tiveram Até mais mortes Do que mais ou menos Esses vinte por cento De perder Da população Agora O lucro Era Eram lucros Que favoreciam Essa sistemática De sequestrar Essas pessoas E trazerem pra cá Laurentino Gomes Vai falar também Da questão indígena Eu acho bem interessante Porque Houve uma situação Com relação a doenças Em que A população indígena Que foi a primeira A ser escravizada aqui Então Laurentino Gomes Ele entra Na questão da escravização De povos indígenas Também E No caso Dos indígenas Acorreu mais Uma Uma dizimação Mesmo De povos Assim Dos negros Aconteceu A dizimação Também De muita gente De extermínio A população Negra Era até maior Então Havia muitas perdas E existia também Uma resistência A algumas doenças Mais tropicais Quando Quando acontecia O transporte E também Uma resistência De doenças Europeias Que no caso Isso não aconteceu Com os indígenas Um dos pontos Auge Assim Que eu destaco Nessa leitura Foi perceber Como que o Laurentino Gomes Ele fez uma pesquisa Aprofundada Para desmistificar A ideia De que Isso foi trazido Para nós Pelos europeus Porque nós somos Um povo colonizado E De que Ali na África Só tinha tribos E povos Como que as nações Ali Eram complexas Então Nos relatos de viagem Dos primeiros europeus Ali Eles entenderam Realmente Aquele povo Como um povo Assim Eles iam descrevendo Como se fosse Um povo tribal E As nações ali Os registros Que acontecem De nações complexas Nações urbanas Inclusive Tem um Aqui que eu anotei Olha Por exemplo A nação de Mali E a nação de Tombongtu Em Tombongtu Por exemplo Foi Tem relatos Assim De que já existiam Universidades A produção De tecidos Na África Oriental Assim Universidades Que eram Frequentadas Assim Até que Supostamente Foram frequentadas Por filósofos Europeus Que aí no caso Acho que Também tinha Centros educacionais No Egito Só que assim Poxa Se O que aconteceu Então Com essas nações Por que que realmente O negócio Foi piorando Para essas nações Né O Laurentino Gomes Ele coloca Como que Talvez a questão De tamanho mesmo Eram muitos Povos Muitas nações Agora de tamanho Pequeno Se a gente for Comparar com Já as nações Europeias E por conta E por conta disso Era mais fácil Assim Algumas resistiram Mas outras Tiveram que entrar Nessa sistemática O que acontecia Especialmente Que ele fala É um ponto Muito assim Da tomada De Constantinopla Como que isso Teve uma Uma influência Porque aí Entra a questão Das mercadorias Como que os portugueses Foram se colocando Em pontos Específicos Da África Para impedir A circulação De mercadorias Entre essas nações E para fazer Para provocar Guerras Entre essas próprias Nações Bem E eu acho Que para Terminar A curiosidade Para quem Que leu Escravidão Conversar aqui Comigo também Nesses pontos E para terminar Quem for ler Perceber também Como que o Laurentino Gomes Fala Ainda que Bem ainda Pouquinho Sobre a mulher negra Ele vai fazer Uma pesquisa Sobre a ginga De Angola Eu gostei bastante De perceber Como foi Essa menina Como que essa menina Foi se transformando Numa líder Uma líder Em termos de exército E a gente conhece Tão pouco Sobre a ginga De Angola Eu vou preferir Voltar aqui Depois em outro Vida Para falar Porque eu tenho Um livro Que eu fiquei Tão curiosa Que eu comprei Um livro Só sobre a ginga De Angola E também Sobre zumbi De Palmares Como que ele Realmente Um estrategista Um líder Desmistificou Muito uma coisa Que eu tinha De pensamento Branco De zumbi Assim Num aglomerado De pessoas Vivendo assim Em harmonia Ele como um líder Então assim A estrutura De Palmares Como uma estrutura De certa forma Não urbana Mas assim Organizada Ele como líder Estrategista Eu gostei Bastante E ele Laurentino Também dá uma pincelada Sobre essa questão Das mulheres negras Que depois Acho que em outro vídeo A gente vai poder conversar Porque vai ter vídeo Sobre Angela Davis A dor e violência Com os homens Foram igual Iguais Ao que É praticado Com as mulheres negras Com uma diferença As mulheres negras Foram violentadas Sexualmente Diferente dos homens Então o trabalho Era o mesmo O chicote Era o mesmo Mas elas ainda Eram violentadas Então acho que eu termino Meu vídeo por aqui Vamos aguardar O próximo livro Sobre escravidão E a gente vai lendo Outras coisas Para a gente matar O nosso pensamento branco Então é isso Até o próximo vídeo